Deveria ter sido mais um plantão comum na vida desses guardas municipais. Eles trabalham fazendo rondas ostensivas na cidade de Pojuca, na região metropolitana do Recife. Mas no dia 26 de maio, quando estavam na PS60, se depararam com uma situação diferente de todas as outras que eles já haviam enfrentado durante oito anos de profissão. Um cidadão com a moto, foi quando ele parou a gente e informou que vinha uma carreta costurando a pista de um lado para o outro, vindo de um sentido de seriem para cá. A ideia de registrar toda a perseguição foi do guarda Reginaldo. Para amarrar, resguardar a patrulha e também esclarecer a população, mostrar como era que o motorista estava dirigindo. Pelo caminho, a população, Demetrio, Reginaldo e Elisama, que também fazia parte da equipe, tomaram vários sustos. Chegaram a perder a visão da pista. Eita, p***! Olha a situação, gente! Aquela parte que ele perdeu o controle ali, que subiu aquela poeira, ali na frente, aquilo ali era a cabeça de uma ponte. Então, a gente viu, olha, ele perdeu o controle ali na ponte e caiu embaixo. Os guardas seguiram a carreta por cerca de 7 quilômetros, até que em uma curva fechada, o motorista parou. Feito uma busca pessoal nele para saber se ele estava portando alguma arma de fogo ou alguma coisa, alguma arma branca. E foi verificado se ele estava com a documentação. O condutor foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Ipojuca, onde passou por exames. Foi constatado que ele não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica e nem droga, mas sim que estava passando mal. Os guardas ficaram sabendo que a pressão arterial do motorista tinha dado 19 por 11, quando o normal, segundo os médicos, é 12 por 8. E a taxa da glicose deu 505. O esperado é até 99. Foi uma surpresa realmente ele não ter bebido, mas não sentimos cheiro de álcool, após a abordagem que começamos a falar com ele. A gente não sentiu cheiro de álcool, mas aí teria que ser feito o teste para poder dar um laudo, que a gente não pode avaliar dessa forma. Sempre quando a gente pede para parar, os motoristas respeitam. Agora os guardas são conhecidos em toda a cidade. Receberam até uma homenagem da Prefeitura Municipal de Ipojuca pela excelência no trabalho. E já são considerados heróis. O pessoal da Ramu está de parabéns pela atuação deles, que atuaram o motorista aí. Graças a Deus não aconteceu um acidente maior na rodovia. Se não tiver salido naquele local naquela hora, ia acontecer uma desgraça. Para os guardas, foi um orgulho. Agradeço a toda a população, agradeço a todos e agradeço a Deus por ter nos colocado naquele momento para que pudéssemos ajudar as pessoas. Isso é muito gratificante. Ver que o trabalho da gente está sendo reconhecido e cada vez quer fazer o melhor.